Bem-vindo à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia. Hoje eu vou apresentar para vocês um modelo de pipa clássico, um modelo de pipa bacana, que o pessoal tem usado bastante nas temporadas de pipa, nos festivais. Ele surgiu no começo do ano passado e ele vem ganhando uma notoriedade muito grande no meio da pipa. Bastante gente já pediu aqui na Escola de Pipeiros. Então é o seguinte, a Escola de Pipeiros só ensina se for para ensinar da maneira correta. Aqui a gente não fica inventando moda, não fica inventando história. Então eu estou trazendo esse modelo hoje, vou mostrar para vocês e vou ensinar vocês a fazer da maneira correta, certinha. Que é o que, mano? Uma pipa lápis. Uma pipa lápis, certo? Entenderam? Então o que vocês vão aprender hoje? Vou ensinar vocês a fazer essa folha, que é um lápis, está vendo? É um lápis. E vou ensinar vocês a fazer essa pipa. Vou passar as medidas dessa pipa para você. Vou dar as dicas da rabiola dessa pipa para você. Como preparar essa rabiola da maneira que o pessoal solta lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa pipa surgiu de lá e o pessoal solta muito essa pipa lá no Rio de Janeiro. Então lá eles usam essa pipa com uma rabiola grandona, com as fitas espaçadas, compridas. Quem acompanha o Facebook do Jaime Pipas Rio, sabe que lá eles soltam dessa forma aqui. Tem a biqueira em cima. E outro detalhe, meu, ela é mole. Eu vi uns caras falarem, vou ensinar a fazer um lápis muxa, um muxa lápis. Não. Muxa é uma coisa, lápis é outra. Tá? Tem uma diferença de uma pipa para a outra. O lápis, a característica dele é muxar, ter essa biqueira, ser mais fina e levar uma rabiola comprida. O muxa muxa já é o contrário. Ele é mais largo, não tem essa biqueira. O bico aqui é menor. O corpo dele aqui, essa parte aqui, é maior, tá? Então ela vem mais para baixo aqui, uns dois dedos. E ele é mais largo, é mais quadradão. E a rabiola aí o pessoal usa desde um metro de rabiola até cem metros de rabiola. Dependendo do muxo. Então são características diferentes de pipa diferentes. Então já tem gente achando assim, aqui em São Paulo eu já vi isso. Por quê? Porque o pessoal aqui começou a modificar as varetas. Esse que eu vou ensinar para vocês tem setenta centímetros. Então a fibra aqui é 1.8, 1.6 a fibra, tá? Ou então 2.0, 1.8, certo? Não, já tem gente fazendo com 2.5, 2.0. Falando que isso aqui é lápis só porque ele é fino. O lápis ele tem essa característica de muxar, tá? De muxar, como se fosse um muxa muxa. Só que ele é um lápis. Ele tem outro tamanho, outro modelo. Ele é mais fino, mais compridão, mais bico. Tem a biqueira em cima, como eu falei. Então são características diferentes. Então eu vou ensinar para vocês. E vou ensinar para vocês a fazer essa folha também. Me pediram essa folha de um lápis, mano. Né? Folha simples de fazer, ó. A parte de trás aqui, ó. Duas colagens. Folha inteira está pronta. Então acompanha aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Acompanhe o teste também. A gente fez um teste nela, botou ela no alto. Ficou legalzinho. Como pedir aí para sempre fazer um teste. Então agora vai ter teste em todos os modelos de pipa que a gente trazer aqui na Escola Clipeiras. Então esse é um que eu fiz questão de botar para cima, mostrar para vocês. Está com 25 voltas de rabiola. Ou seja, tem 70 centímetros. Está com quase 20 metros de rabiola. 20 metros de rabiola. Ficou levinho. Um espetáculo no alto. Certo? Então acompanha aí. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Mano, um monte de gente me pediu para ensinar essa folha aqui, velho. Do lápis. É o desenho de um lápis, tá? Então... É simples para caramba, cara. Muito fácil fazer isso daqui. Então eu vou aproveitar e vou passar a medida de um lápis de 70 junto. Porque é um... Não, você tirou as partes aqui. É uma colagem só. Tá? Então não tem muito erro, não. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar vocês a desenhar isso daqui, mano. Então o que você faz aqui, ó? Você fecha a sua folha aqui, ó. Independente de qual o tamanho do seu lápis, tá? Esse aqui que a gente vai usar aqui para mostrar é um lápis de 70. Que é o que eu gosto de soltar. Os outros eu não gosto, não. Porcaria. Muito pequeno. Então o que eu fiz aqui, ó. Dobrei a folha no meio, certo? Abri ela. Peguei um desenho de um lápis legal. Então o desenho de um lápis aqui tem três curvas aqui, ó. Tá? Meia curva, uma curva inteira e meia curva. Aí o que eu fiz aqui, ó? Daqui para cá, ó. Eu marquei aqui certinho, ó. Coloquei a régua aqui, ó. Oito centímetros para lá, oito centímetros para cá. Certo? Oito para um lado, oito para o outro. Aí aqui de um lado ficou com quatro, cinco centímetros do lado, cinco centímetros do outro. Que é onde a gente vai fazer o quê? Esse risco aqui, ó. Então você vem aqui e faz o risco. A ponta do lápis aqui eu deixei 17 centímetros, tá? A ponta do lápis aqui, ó. Tem 17 centímetros. Aí risquei aqui o lápis, tudo bonitinho. Para fazer a curva aqui, o que eu fiz? Usei um copo, ó. Tá? Usei um copo. Fiz uma curva. Fiz meia curva. E fiz meia curva. Depois que você terminou de fazer todo o desenho, você vai fazer um contorno no desenho. Que é a parte que a gente vai tirar. Tá? Então, o que a gente vai tirar aqui, ó. Então tem um contorno aqui o desenho. Tá? Tá vendo? Tem um contorno aqui. Certo? E tem um contorno aqui embaixo. Só isso. Então é as três partes aqui. O meio aqui e o contorno aqui embaixo. A única coisa aqui que tem de diferente aqui. Então, que nem eu. Eu vou fazer aqui um fundo preto com o lápis branco. Então, essa parte aqui, ó. Geralmente é cor de pele, ou cor de palha, cor de madeira. Alguma coisa assim, tá? Eu vou usar aqui um tom de pele aqui mais escuro. Que seria uma cor de madeira. Então a pontinha aqui é branca. E o restante aqui é branco. Não tem muito o que fazer aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar essas partes. Então o que eu fiz? Eu risquei esse mesmo desenho aqui numa folha preta, ó. Tá vendo? Risquei o mesmo desenho numa folha preta. Então é em cima da folha preta que eu vou trabalhar. Aliás, se você quiser fazer o fundo de outra cor, como eu vou fazer um lápis branco, então na folha preta combina melhor. Então o que eu já vou fazer aqui de cara? Eu vou arrancar a parte de cima aqui do lápis, ó. Fiz isso aqui, ó. Aí eu só tenho que fazer aqui o contorno das curvinhas, ó. Ana, vai sair aqui três partes, ó. Na verdade a gente nem vai usar isso daqui. Aqui não usa mais pra nada. Aqui é lixo, joga fora. Aí o que a gente vai fazer, ó. Vou mostrar pra vocês o truquezinho. Vou pegar uma folha aqui, ó. Então vou pegar o desenho que eu risquei. Vou pegar uma folha branca, ó. Um pouco mais grossa do que o desenho que tá embaixo, certo? Então o que eu só vou fazer aqui, ó. Vou marcar os pontos aqui, ó. Então eu quero meio centímetro maior cortado aqui. Meio centímetro aqui. E quero a curva aqui, ó. E a curva aqui. E aqui, ó. Certo? É isso que eu quero do desenho. Pronto. Peguei aqui e vou fazer o quê? Olha só que boi, mano. Esse daqui é bem fácil mesmo, cara. Tiro aqui, ó. De um lado. Tiro aqui do outro. E vou tirar aqui a curvinha. Pronto. Eu fiz isso, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a folha que a gente cortou. Vou posicionar ela aqui, ó. Só vou ajeitar ela aqui. Ó. A faixinha agora você não precisa nem se preocupar. Posiciona aqui, ó. Você vem puxando aqui até... Até bater aqui embaixo, ó. Certo? Bateu aqui embaixo? Ó, bateu aqui embaixo, ó. Você só puxa aqui um pouquinho, ó. E passa a cola só um pedacinho aqui da faixinha. Certo? Aí você vê aqui que tem a gente colar a lateral, ó. Aí sim, ó. Aí você terminou aqui, ó. O que você faz aqui? Você pega a sua fitinha aqui, ó. Volta a cola ao contrário aqui, ó. Passa a cola nela. Certo? Essa parte aqui já tá pronta. Aí... A gente volta aqui no desenho, ó. Tem mais uma partezinha branca aqui embaixo. Que é a ponta do lápis. A gente vem aqui tirar fora também, ó. Ó, só assim já ficaria legal. Tá? Mas aí a gente vai colocar um corpinho aqui, ó. Nessa parte. É a mesma coisa. Você vem aqui e arranca essa parte fora. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí você vem aqui ó, pega um pedaço de folha da cor da pele, amarelo, meio esverdeado aí vai de cada uma, aí você pega aqui ó, um tom da pele, um meio esverdeado, uma cor que você achar que fica legal, e você põe um desenho aqui e risca meio centímetro maior Aí ó, tirou o desenho, você vem aqui ó, posiciona de novo, certinho aqui no desenho Aí rapaziada, a folha é isso daí, e essa daqui é a armação do lápis, então eu vou encapar ele aqui ó, vocês vão ver como vai ficar legal Então rapaziada ó, tá pronto aqui o lápis, eu fiz até o cabresto, faltou só colocar a biqueira, tá, faltou só colocar a biqueira, então a biqueira é simples, você vai cortar lá um quadradinho, passa a mão aqui ó, tá vendo, então esse daqui é o lápis tradicional mano, lápis tradicional, o pessoal começou a soltar no rio, hoje ele já tá todo modificado por dois motivos, primeiro ó, o lápis é esse daqui ó, ele murcha ó, tá ó, o lápis ele é molenga, 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 então esse daqui tem setenta centímetros, setenta centímetros, eu vou passar pra vocês as medidas, então a vareta central tem setenta centímetros passado no afinador de sessenta, a vareta de cima tem cinquenta, cinquenta e um centímetros e é uma fibra dois ponto zero, dois ponto zero, a de baixo tem quarenta e oito centímetros na fibra um ponto oito, ele tem quinze centímetros de bico, no meio ele tem vinte e um centímetros no meio, tá, vinte e um centímetros no meio, o restante é a parte de baixo, certo? então quinze de bico, vinte e um no meio, o restante é a parte de baixo, a vareta de cima, cinquenta e um centímetros, dois ponto zero, a de baixo quarenta e oito centímetros um ponto oito, cabresto dele de três pontas, tá, dois, três dedos, três dedos eu coloco o meu, tem a biqueira e a rabiola dessa pipa aqui é o seguinte, velho, é outra coisa que o pessoal aqui mudou pra caramba, ó, lá no Rio de Janeiro, mano, quem acompanha o Facebook do Jaili, o Youtube do Jaili, as fitinhas, ó, são cabelo de anjo, que é essas fitinhas de cinquenta centímetros, quarenta e cinco, cinquenta, e ela já começa com o espaço assim, ó, uma ficha da outra, tá vendo, ó, e vai embora, mano, aqui o pessoal já colocou a rabiola de carbono, já deixou a rabiola menor, já deixou o lápis mais duro, então quer dizer, ó, olha o tanto de rabiola que leva esse lápis de setenta, ó, eu coloquei vinte e duas voltas desse lápis de setenta, porque ele leva uma rabiola grande, porém leve, então os espaços, ó, tudo o mesmo, ó, tá vendo, ó, tudo o mesmo, o espaço praticamente da fitinha, ó, dou o espaço da fitinha e coloco outra, tá, então eles, os lápis tem essa característica, velho, eu não sei porque que a galera gosta de ficar modificando a característica das pipas e depois fica chamada a pipa de lápis, esse mesmo modelo aqui, duro, pra mim não é um lápis, mano, é uma brite, entendeu, ou então é um muxa-muxa, tá, é um muxa-muxa, porque o muxa-muxa é um pouco mais largo, ele tem um dedo, dois dedos mais largos aqui, mas o pessoal já largou ela, já só diminuiu aqui o corpo, quer dizer, já transformou ela um peão, não, o lápis que o pessoal usa é esse daqui, então esse daqui é o lápis de setenta centímetros, ele tem uma biqueira, ele tem essa característica na rabiola, tá, de ser as fitinhas espaçadas, cabelinho de anjo, tudo certinho, fibra fina, fibra fina, então melhor do que ficar falando aqui, mano, é testar ela, então vocês vão acompanhar o teste dela, vou botar ela no alto, dar uma desbicada pra vocês verem como ela fica, o vento aqui de São Paulo, ele é mais corrido que o do Rio de Janeiro, então com certeza sua pipa vai muxar bastante, e a desbicada dela é tipo desbicada de raia, puxando e largando linha, então não adianta falar pra mim, ah, mas meu lápis é mais duro, bom, se o seu lápis é mais duro, aí é problema seu, mas não é lápis, coloca qualquer outro nome menos lápis, certo, lápis é esse daqui, essa é a característica do lápis, 1.8, 2.0, 1.8 imagina de 70, tá, o meu lápis de 55 é um 4 em 4, um 4 em 4, de 55, 55, então o cara quer soltar o pipa, mas não tem braço pra puxar, certo, então vamos acompanhar o testezinho aí doido 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 Tchau, tchau.